E hoje o vídeo vai ser o que, viu, Trivaletina? É sorte, sorte das cores! Das cores, gente! E nós já fizemos as cores, já separamos ali e vamos sortear agora... Papai fez, é verdade, porque a gente não pode saber a cor do outro. Não pode saber a cor do outro. Então vamos agora... Eles já estão prontos na mesa, né, amor? Isso, cada um pega ali, ó. E vamos lá, posso pegar? Pode pegar, amor. Cada um pega a sua e guarda, não mostra pra ninguém. Eu vou pegar essa aqui. Pegou? Deixa já. Gente, eu vou mostrar a minha compra pra vocês. Não deixa eles verem, filha. E quantas pessoas vão saber as nossas cores? Isso, só que vocês não. O que é? Massa, massa. Massa, muitas possibilidades. Então é o seguinte, quem vai se esconder primeiro é o Vitor. Isso. E a Erlânia vai procurar. E eu vou contar pra achar ele. Eu tenho uma ideia, só que eu não sei se é boa. Talvez, talvez funcione. Com a tua cor, é? É. Eu vejo ela meio difícil. Eu posso contar onde o Vitor vai se esconder? Por quê? É, tu vai ficar junto com eles, ok? Eu que vou contar. E agora eu vou para o banheiro contar quando for no ouvido. Uh, meu amor, meu amor. Gente, eu já estou aqui contando aqui no banheiro. Olha que adiantou, gente. E já já a produção vai vir aqui e me dá um ok com me procurar o Vitor. Onde será que ele se escondeu? Será que eu vou encontrar ele? Vocês vão acompanhar tudo já já. É sério, eu estou tentando tirar aqui. Ele não conseguiu e eu não quis ajudar. O papai ajudou um pouco ele. Caramba. Eu peguei essa blusa aqui. Olha, gente, eu vou contar a minha ideia pra vocês. Eu vou me esconder na piscina. Eu vou ficar de uma forma que fica meio difícil de me ver lá. Ah, eu peguei essa blusa aqui que se camufla bem na água. É verdade. E a estação aqui que vai ficar lá no fundo, que é mais escuro. Exatamente. Ai, eu achei uma boa ideia. Gente, eu estou muito nervosa. Se ele tiver tirado cor rosa, eu vou lá no quarto da Valentina, né? Porque ela tem muito rosa. Se for azul... No quarto do Vitor é tudo azul e cinza. E nos outras coisas, eu não sei, gente. Verde, bege. Ai, eu não sei. Tá muito difícil, eu vou ficar muito nervosa se vocês vão me ajudar, hein? Gente, a água da piscina tá muito gelada. Eu acho que eu vou me esconder na minha cadeira. Eu vou ficar assim mesmo. Ela é azul, né, Vitor? Ela vai nem te ver. Eu vou ficar assim pra ela não me ver direito. Porque a cadeira é azul, né? É. Se você quer pitar meu cabelo, eu também vou ficar assim. Pronto. Vou ficar assim. Vitor, vamos logo que a tua mãe tá te esperando. Bora pra lá. Ah, vamos logo. A piscina deve estar bem geladinha. Posso me esconder aqui, não? Aqui tem um pouquinho de azul. Não, entendi. Ele pode? Não. Vamos lá. Então vamos de novo. Vitor, eu tô pronta aqui pra entrar na piscina. Não, Vitor, Vitor, eu tenho um lugar melhor pra você se esconder. Olha aqui essa empufada. Ela é da corzinha da sua camisa. É mesmo, Vitor. É, dá pra dormir aqui mesmo. Mas eu acho melhor na piscina, porque tá bem geladinha. Ou não sei, o céu não é igual. Olha o tempo agora. Tá igual, gente. É mesmo? Pera aí. Tá igual, Rudeimpo? Meu Deus, gente. Aí tem a toalha ali também, hein? Gente, agora é o momento muito legal. Porque a piscina está muito gelada. Vai. Normalmente, quando fica de noite, ela fica quente. Eu estava com esperança. Só que eu encostei meu pé aqui e eu estou no vento gelado. Vitor, mas... Eu não cheirando direito, ele fica geladinho. Ah, Vitor, eu tenho que pegar algumas coisas pra jogar na piscina. Então, quando a tua mãe vir é, tu se afunda. Tu afunda. Tu fica afundado onde? Ali, bem no cantinho ali, ó. Bem no cantinho ali. Ó, é por causa disso que eu posso ficar com a parede. Verdade. Ou ali, que eu fico camuflado. Então, entra, Vitor, vai. Tá, eu vou entrar aqui. Calma, tá meio gelado, tá? Tá meio gelado. É porque normalmente fica bem... Isso aqui tá meio gelado. Gente, uma dica. Quando você for entrar na piscina e estiver gelado, você pula logo pra passar frio. Aí é? Agora eu vou me arrepender disso. Ficou muito frio? Ficou muita escolha. Já foi, Fih, já. É bom que não tem como se arrepender, né? Arrependimento zero. Só que não. Então é o seguinte, agora eu vou lá na tua mãe e fica ali, ó. Ah, Fih, tá aqui, ó. Tu sempre pode ficar perto disso aqui, ó. Ah, por quê? Você só vai chamar a atenção. Não, Fih, fica aí. Fica aí debaixo aí pra tu ver. Vai, 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 fica aí debaixo pra gente ver. Embaixo? É. Não vai, não. Ele não vai, não. Não, Fih. Eu vou pegar algumas cores pra poder descobrir. Só um instante. Só gosto da mulher aqui. É o seguinte, hein, galera. Eu resolvi colocar isso aqui porque ela sempre fica aí e o cara que limpou já precisando, tirou. Então coloca lá de volta, Valentino. E vai, ó, tu. Então, Vitor, tu fica de trás, cara. Porque sempre essas boias fica aí, solta aí. Viu? Então eu vou lá na tua mãe agora. Então, tu vai ficar como? Na piscina. Ei, tu fica com as duas, cara. Não, fica só com essa aí mesmo, vai. Afunda, afunda, afunda pra ver. Afunda mais. Ó, eu vou ficar assim, ó. Não, dá pra ver direito. Não, tu tem que ficar mais perto ali da cabeça. É, da cabeça do bicho. Isso, isso, isso. Pronto, ó. Gente, a gente ficando com os dois, ó. Aí dá pra esconder, ó. Pronto, perfeito. Aí, ó, perfeito agora. Tá, não? E aí, ó, o sofá do Bolt. O sofá do Bolt? Então, vou lá procurar com tua mãe, tá bom? Procurar não. Quer dizer, ela vai procurar sozinha, né, gente? Então, vou lá, Ju. Eu vou ficar aqui, cuidar muito do Bito. Não, é melhor tu sai daí. Senão fica muito na cara quem tá aí, filha. Fica por ali, ó, brincando ali com o Bolt ali, ó. Certo? Vou lá. Vou lá, gente. Então, pessoal, agora eu vou avisar a Erlânia. Ela está aqui escutando. Pronto. Olha, tava boa a música, pô. Pronto, agora você pode procurar. Eu vou encontrar ele em dez segundos. Em dez segundos? Já vou. Deixa eu me passar. Bora. Bora lá. E aí, qual a cor que tu acha que ele tirou? Ah, eu não sei, mas eu, por via das dúvidas, vou começar logo pela cor azul do quarto dele, depois do rosa do quarto da Valentina. Espertinha. Então, vamos lá. Eu acho que azul só tem isso e rosa só tem isso, né? Será que ele foi tanto ela, gente, de estar aqui? Olha, está escuro, hein? Será que ele está aqui? Pode encender a luz? Lógico. Pode. Azul. Eita. Azul, acho que não. Cadeira azul? O computador azul? Não. Não está aqui. Eita. Eita, Vitor, te achou, Vitor. Cadê, amor? Está sério? Está aqui? Não, sério. Fogueiro. Errou. Mas eu vou inchar, vou inchar, vou inchar. Está vendo o quarto da Valentina? Rosa! Rosa! Vamos para o rosa! Aqui tudo é rosa. Eita, Vitor, te achou, Vitor. E agora? Vixi. Vixi, o que foi isso? Apertei o outro. Não. Nossa, olha como ficou lindo, gente. Olha, está lindo. Olha, eu quero dormir essa cama. Vitor, está aqui? Está arrumado? Essa é a opção para esconder qualquer cor, né? É, porque tem várias coisas. Não fala, amor. Quando for se esconder, aí pode botar a cor que quiser. Para ir falando, olha, uma pessoa arraçada. Exato. Olha aqui. Não, não dá para ver. Exatamente. Não, não toque. Está aí, não? Não. Closet, banheiro. Achou? Não. Eita, amor. Vamos descer, né? Vamos descer, é o jeito, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou achar eles, brilho e gelo. Passou dez segundos já, né? Oi, Martinha. Será que é branco a cor dela? Odeio, né? Não sei, filha. Branco, adeus, só. Quer dizer, eu sei, só que eu não posso falar. Quem sabe? Eu sei. Eu sei porque eu sou muito inteligente. Não, você escondeu ele. Branco. Você não está aqui atrás? Eu não sei. Gente. Branco, é branco. Achou. Só que não. Não. Basta da mesa. Não. Foi, né, gente? Você escondeu esse basta da mesa. O bico é grande. Exatamente. Tá. Aqui, eu estou perdida. Me ajuda, me dá uma dica. Uma dica? Sim. Eu vou te dizer uma dica. Ele não está em nenhum lugar que você procurou. Eu já sei, né? Já sei. Ele pode ter tirado verde. Tem um jardim. Bora. Bora. Será? Valentina. Olha. Cadê o Vitor? Ai, ele está bem... Eu não posso falar. Ah. Eu vou procurar aqui na casinha. Rosa. Rosa aqui também é rosa. É. O Bolt aí endoidando. Uhul. Olha, amor. Bolt, Bolt. Bolt no Instagram, gente, também. É o Bolt. Bolt, Dog. Amor, está aqui o Bolt. Maguinho. Só que vai estar no verde só. Então pronto. Será? Verde. Será? Então só pode ser o verde. Mais um verde. Então... Então não é verde. Né? Não pode ter dois, né? Não. 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 Exatamente. Não. 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 Vou procurar assim mesmo, né? Vai que, né? Vai que... Como assim? É procurar assim mesmo. Não dá nem pra entrar aqui que tá igual uma mata atlântica. Eu? É verdade. E aqui? A gente não vai entrar lá não, né? Não dá. Marquinho. Meu Deus. O que foi? Que estranho. O que é que é estranho? Esse... Oh! Que estranho e falante! Hã? Vitor! Ele não tá aqui! Tá aqui! Uhul! Oh, Deus do céu! Tá chove! Tá chove! Um antes! Foi que não era, filha! A estratégia! A estratégia! Foi só a estratégia? Uhul! Meu Deus do céu! Ei, Vitor! 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 Vitor, brincadeira, Vitor! O que aconteceu? Agora, gente, vai ser... Agora, eu vou me esconder e quem vai me procurar é a Valentina! É o meu! Cucu! Eu vou preparar o banheiro, colocar o fonezinho no seu ouvido. E você vai usar a roupa. Eu vou tratar de roupa. Exatamente. Porque minha roupa não é aquela cor secreta! Só vocês sabem qual é. Essa? Eu também. Não! É a branca? É essa? Não! Branco na branca? Não, eu vou pegar a senhora. Ai, não! Eu quero puxar! Vitor, vai ficar aproveitando a piscina, né, Vitor? Vitor, vai lá esconder. Vamos lá, gente! Agora, a Valentina está aqui! Estou com a música bem, não vai ser muito alta. Muito alta. Então, é o seguinte, a Valentina vai ficar aqui e já já eu volto. Eu estou com uma taleleta, qualquer coisa, não é bom se mexer. Isso. Então, eu vou me esconder, tá bom? Tá. Então, eu vou esconder. Então, eu vou até daqui a pouco. Agora, eu já estou fazendo igual a Valentina. Bem, verdinha! Isso já sabe onde vai esconder? É claro! Então, vamos lá! Vamos, Jate! Como é que eu vou entrar naquele mar? Te virar! Mas, se tiver bicho... Ele vai bordecer o pezinho. Não, tá lá! Ela vai subir em cima de você. Marquinha, eu não vou, não! Vai, sim! Não, eu quero mudar de esconderijo. Que assim, eu posso ficar dentro daquele vaso. Pronto, vamos lá, vamos ver esse cabelo todo. Vamos fazer assim, ó. Assim. Tu vira uma planta. Vamos! Ei, tu vai dar um monte de coisa de tipo poeira, tá? É, eu vou... Gente, eu devia ter deixado pra ver o que é que eu vou fazer. É, eu vou... Gente, já sei. Eu tinha uma grande ideia. Qual é, filha? De mestre, hein? Eu vou deitar na grama. Não vai não! Ah, fala sério. Eu não vai não! Ô, Vitor, esqueci do meu. Vida boa, né? Ai, meu Deus do céu. Só na piscina, né? A tua mãe quer deitar na grama, cara. Vitor, ela queria se vestir com a tua roupa de azul. Eu vou te dar de ser um mato, Marquinha. Vou te dar de ser um mato, Marquinha. Olha, só ficar deitar na grama com a cabeça da senhora. Brilhando, com o cabelo louro. Bota um pão de mesmo na minha cabeça também. É, meu amor. Eu vou entrar aqui com uma, pô. Tá muito cheio. Vai, filha, vai, vai. Um, dois, três. Já sei. Ah. Vou ficar aqui atrás desse banco. Eu não vou entrar no mato. Tá bom, pois vai. Olha ali que também é ver. Vai, filha, que a tua filha tem que estar lá no banheiro. Eu tenho que pegar ela. Aí, canta o bom aí, ó. Nossa, essa tua calça aí tá tipo assim, tá te... Tem que apagar a luz. Tem que apagar a luz, ela vai ver. Nossa, por que tá apagada a luz? Tem que apagar, é sério. Tá bom, vou apagar. Essa tua calça aí... A blusa tá top, mas a calça tá horrível. Não, tá horrível também. Tá. Ela só quer se destacar. Ela quer se destacar, Vitão. Ela quer apagar a luz. Tá bom, vou apagar aqui. A foto estranha. A foto estranha, ela é flamante. Eu tô com medo, gente. Eu tô com muito medo de a gente dar copyright com essa música, gente. Mas vamos lá, gente. Gente, eu acabei de trocar de calça. Vai ficar mais... Gente, coloca aqui nos comentários. Eu acho que piorou. E vocês? Gente, tudo eu vou colocar a calça verde. Ah, amor, mas... Vai lá, vai lá. Vai esconder que eu tenho que chamar a tua filha. Vai. Volta. Vai, apaguei, filha. Vai. Eu acho que tem que apagar o seu efetor pra poder ficar melhor. Vai. Vai logo, vai logo. Eu tô com medo de ter bicho. Vai logo, filha. Eu não sabia que você ia fazer um efeito de covacinho, velho. É, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá horrível, Elânia. Tá horrível, amor. Tá bom, o que que eu vou fazer? Vai mais pro fundo, filha. Vai. Se tivesse uma unha, ia ser melhor. Ah, ficou melhor agora. Eita, pronto. Parece a planta agora. Vai ficar muito. Vai mais longe. Vai ficar bom agora. Vai ficar ela. Daqui a duas horas vem. Meu Deus. Gente, agora eu vou pegar a Valentina, porque, Elânia, já se escondeu, hein? Será que ela vai achar rápido? Valentina. Tá dançando o quê, hein? Tá dançando, filha? Eu tava dançando. Então, pera aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu já tava meio... Já tava doendo. Então, filha, tu já pode procurar. Tá bom? A partir de agora. Eita, gente. Será que ela tirou branco? Vamos ver. Não, não. Eu que tirei branco, né? Exatamente. Ah, então, vamos ver. Olha, branco ela não é, porque sou eu, olha, que já tá com a camisa branca. Aham. Aham, sei. E azul também não é, porque, olha aqui, ó. Então, o celular do papai é azul. E, gente, e também o Vitor, ele se escondeu, né? Com azul. Então, a mamãe, ela só pode ser rosa ou verde. Uh. Porque ela só tinha poucas cores, né, pibai? Ah, pibai. 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 Então, eu vou procurar e vou achá-la muito rápido. Tô brincando, vem aqui. Então, aqui não tem rosa. Aqui também não tem, nem verde. Então, vamos lá no meu quarto. Vou escutando os lados. Vem, tu também. Mas, olha lá. Então, a gente, como a gente tava indo na briga do quarto. Será? Será que ela tá lá? Não sei. Não sei. Ah, pibai, 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 pibai. Eu disse assim, achou. Isso tomou susto. Não, eu não tomei susto com isso. É porque teve um barulho diferente. É porque a obrigação não vai. Ai, meu Deus do céu. Tomei um susto com esse bicho aqui. É só um pinguim. Aqui. Ai, que tipo, você virou esse quilômetro aqui. Ele é mágico. Tá vendo que ele é transparente? Quando bota na boca, ele fica rosa. Ai, que legal. Filha, procura tua mãe, filha. Ai, verdade. Já esqueci. Ai, eu não vou... E aí, achou? 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 Eu sei onde é que ela tá, porque eu sou muito inteligente. Só que não. Você sabe que o senhor, né? Foi com ela. Opa! E aí? Escorrega aqui, vai. Aproveita e escorrega aqui. Gente, sério. Olha aqui. Antes sobrava, né? Agora... É, é verdade. Vai. Tem que andar assim agora. Vai, escorrega aqui, que eu te pego aqui. Escorrega aqui, escorrega aqui, porque tem cor aqui, imagina. Ah! Uhul! Ai, meu Deus. Gente, a coisa aqui. Pode ser branca, né? Não. E, gente, eu não encontrei ela aqui também. Não é branca, porque eu sou branca. Então... Não, então sorte pro mim! Não, eu falei pro e sorte, né? Então torce por mim! Então vamos achar ela agora. Gente, agora deve ser como vocês viram. Então vou procurar ela aqui embaixo. Tá vendo o post, não? Deixa eu ver aqui na galera. Aqui não, ela. Não vai, não. Eu sei onde é que ela tá. Uhum! Eu sei. Valentina, só... Uhum! Sei! Uhum! Sei! Valentina, olha o tanto de gente que deram like e gostam de piscina. Ah! Tá vendo? Esse tanto de gente que gosta de piscina que deram like. Vai, Valentina, vai! Meu Deus! Quanta pessoa que tá bom? Cheiro! Hã? Preto! Oh! Ei! Já imaginou? Se tu abre e ela aparece com uma cara dela. Pum! Olha, abre, vai! Olha aqui, mostra aqui. Abre aí. Vai! Ah! Não, nada a ver, irmão. Não são os tão, hein? Mas dá coisa, viu? Gente, é pra ficar de comida, né? Vai ficar... Melhor. Então... Tá, lá no quintal, no quintal. O quintal, no quintal, no quintal. Vamos, vamos! Correndo, correndo, correndo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, gente, tô ansiosa! Por aqui. Bolt, você vai me entregar? O Bolt, ele não entrega ninguém, né? Dá raiva, não dá? Ah, vamos! E, gente, é o seguinte... Ela tá ali, né? E o Bolt e dois... E aí... O que eu falei, né? Ah! Barona! Vamos, meu Deus do céu! Corre! Correndo! Ai, correu! Correu, Bolt! Correu! Eita, tá muito rápido, meu Deus do céu! Eita, tá mais rápido! Ai, meu Deus do céu! Carre, Bolt! Carre! 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 Uhul! Não vai te... Não vai te... Vai, meu cheijinho! Não achou! Eita, o Vitor ainda tá e não precisa, meu Deus do céu! Valentina! Filha! E aí, filha? Procura! Acharam ela, gente? Cuidado, filho, que eu achei ontem... Eu esqueci até de falar pra Erlã, sabe o quê? Ontem eu encontrei uma cobra aqui dentro desse jardim... E ela ainda deve tá aí! Sério? Uma cobra grande, gente! Meu Deus do céu! Eu esqueci até de falar... Aviso pra mãe da sua mãe... Aviso pra todo mundo aqui... Que ninguém pode entrar aqui, porque... Tchau, mãe! Achei! Tu falou que é uma cobra! Não tem cobra nenhuma, eu acho, né? Eu tenho não, filha! Não é pra tu ter saído, não! Não, é uma cobra! Eu me entreguei! Tu não me achou! Não te achei! Foi tu, viu? Não, foi não, meu! Eu tava... Eu tava apavorada, falei que a gente tava lá dentro... E ele veio todos os negócios dessa cobra ainda... O que foi, filha? O que o disfarce de como a treino funcionou? Eu tô... Eu tô... Tidou! Porque ela nem me enviou a nossa comida várias vezes! Gente, ela se entregou, então quem vai procurar agora... Só eu! É... A Helânia! Que eu vi tomar uma olhada! E a Valentina, né? E a Valentina vai se esconder! Eu posso ser azul? Não! Só depois! Ela só põe a cor dela, não sabe não? Sabe! É que ela quer ser azul pra entrar na piscina! Oi, galinha! Então, a Valentina vai se esconder! Então, agora eu vou subir para contar! E a Valentina vai se esconder! E fechar a roupa! Aí, ela tem que fechar a roupa, vamos lá! Então, gente, eu já tenho uma ideia! Tem, filha? É lá no carro! É branco! É branco, mas lá dentro... E tu já tá de branco! Sim, gente, lá dentro tem cinza, mas também tem branco! Mas o carro é branco! Mas o carro é branco! Aí pode ser uma ideia! Então, né? Então, pode ser! Vamos lá! Olha o urso do coach! Gente, eu acho que... Eu posso me esconder bem! Não, tá feito agora, né? Tanto é de morrer! Ai, meu Deus, gente! Eu acho que isso aqui é uma boa ideia! Então, vamos lá! Olha que massa! Olha, gente, a porta! Que bonita! É, muito linda, gente! Tá apaixonando! Bem grande! A Valentina adora essa porta! Gente, vai até pro nosso carinho tá aqui, né? Paradinho! Não sei! Achei, já tá de poeira! Vai, entra, entra! A tua mãe não vai achar, sabe? Vai, vai! Se esconde aí! Ó, e tem branco também, gente, ali, ó! Não, tá branco! Tem branco, sim! Então, ela vai ficar escondida aí! Eu vou lá, tá, filha? Pegar a tua mãe! E, gente, eu já estou aqui no meu banheiro! Aqui no meu trono! Contando aqui de novo que a Valentina vai se esconder! E eu tô certeza que a flor dela vai ser rosa! Porque ela adora rosa! E o pai dela botou rosa! E eu vou achar dela já já! Que que acha? Aguarde! Vamos ver o que que ela tá fazendo! E aí? A Leal! A Leal! Oi! Oi! Pode? Puxa ela, rapidão! Vai! Vamos! Bota aí o sonho aí! Vai nem procurar aqui no quarto, não! Não, que rosa! Tenho certeza! Ai, ai, então vai! E tá certo o quarto dela! Uhul! E eu aposto que ela tá aqui, porque até a luz tava cessa! Eu acho que foi tu Eu acho que ela não tá aqui não, gente Não sei, eu sei o que tá porque eu sou muito inteligente Eu não, porque você tá escondendo todo mundo Gente, será que vocês conseguem fazer o que eu consigo fazer? Falar todas as vogais com a boca aberta Assim, ó A, E, E, O, U Não Eu consegui Quero ver se você consegue Você vai comentar aí se você conseguiu também A, E, A, E, I, A A, E, A, U Marquinhos, eu tenho um monte de gente fazendo isso aí na hora dessa, viu Marquinhos? Tem gente que tá de boca aberta assim, ó Olha se você consegue, ó O U não sai U, sai U Se você tiver de boca aberta nesse momento, eu tô rindo de você E quem conseguiu, você Quem não conseguiu, comenta aqui Porque eu acho que é todo mundo Eu consegui Ó, A, E, I, A U A, U A, U A, U Não, você fechou a boca Então, Alain, vamos continuar ouvindo, por favor Ela não tá, Marquinhos, ela não tá aqui Ela tá lá no meu quarto? Não sei Ela vai procurar ela lá embaixo, eu tenho certeza que ela tá lá embaixo Eu sei que ela tá, porque eu sou muito inteligente Vai me dizer? Vai me dar a dica? Vou Pois é Ela tem uma das cores A cor dela existe Nossa, que dica linda Que dica linda Maravilhosa 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 Não vai dar essa piscina amanhã não Não vai dar essa piscina mais não amanhã Tá cheio de boca E tu tá sozinho, ó Maravilhosa Maravilhosa Só falta procurar num canto Em um lugar Não No deck No deck No deck No deck Exatamente Meu Deus, a valência tá difícil, né? Sempre ela é muito difícil de achar Meu deck não tem nada pra se esconder Eu tô dentro da ladeira Será que ela deve tá piscina? Não Na ladeira não tá, né? Não sei Não sei Não vou olhar Viking, né? Viking Antes do papai ver a comida que ela gosta É, meu açaí Vamo lá, vamo lá Fude que eu vou procurar ela Já sei, ela tá de branco? Tá dentro da privada Tá de branco? Eu não sabia não Não Eu não sei não Tá de branco, eu rastei Ei Né? Mas tem que tá aqui, ó Tem que entrar Ah Ai, o que foi isso? Não, foi o que abriu o carro aqui Tá com a chave? Tô com a chave E por que que travou? Tá vendo porque traveu o carro Hum, tem que entrar dentro do carro Tem que entrar dentro do carro Tem que entrar dentro do carro E tá da onde dentro do carro? A gente abre o carro? Não Abre? Não Eu quero saber, vai Não Tá Tá na ladeira dela, né? Não Ó, nem tá aí, ó Aqui só tem a bíblia dela A água dela Pois é, nem tá aí Na frente Cadê ela? Ah, viu? Pixi, Maria, meu Deus do céu Que vida do céu Como é que te escondeu? Olha a cabeça, Sofia Como é que tu come aí, hein? Cuidado, filha Meu Deus do céu Ela é verdade Pois não é? Meu filho Fazer um diário Procurar a casa todinha O mundo todo Travendo o estado de saúde Aleluia! Uhul! Ai, tava com calor Ai, tava com calor Tá com calor, meu amor? Olha isso Meu Deus do céu Ó, agora vai direto O chuveiro na banho da piscina não, viu? Então foi isso, gente O nosso esconde esconde de hoje Foi muito divertido de fazer, né, pessoal? Sim, gente Eu espero que vocês tenham gostado, então não pode deixar de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, né, Valentina? Ai, como é que a senhora achou? Ah, alguém me deu uma dica sem querer Alguém me deu uma dica sem querer Como é que a senhora achou? Não, eu tava bem escuro Tudo, Vitor Foi assim, né? Porque eu olhei pro lado e vi E eu tava de chrome aqui, né? Ei, Valentina, então é o seguinte Quem gosta de piscina? Deixa o like também Então pula na piscina porque tu gosta muito de piscina Pode? Então tu já deixou o like? Tu já deixou o like? Eu vou deixar Fogar na piscina? Então pula Deixa o like e pula É que ela tá sem falta de coragem Vai Qual é a coragem? Tá sem falta de coragem Pula, gente, eu tenho coragem, gente Pula, gente, não pula Saca a pente aí Tá Tem que pular de uma vez Tá gelada não, tá de noite Papai Esse ventinho gostoso Tá sal Papai Papai, eu tenho muita coragem Eu tô pulando Vai, tibunga Pulou Então deixa o like, gente Beijo, tchau